Olá, galerinha do quinto ano, como estão? Bem? Então, eu sou o Pró Rafa e nós vamos para mais uma aula do nosso percurso pedagógico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa cidade, Feira de Santana. O Pró Rafa vai projetar aqui os slides e a gente vai começar. Olha que foto linda da nossa cidade, a princesa do sertão. Vocês sabiam que a nossa cidade é organizada em bairros? Mas por que, Pró Rafa? Por que as cidades precisam ser organizadas em bairros? Já pensou, gente, se a gente precisasse encontrar um endereço e a cidade não fosse organizada desse jeito assim, em bairros, com os nomes das ruas, como é que a gente ia encontrar os endereços? Quando uma pessoa fala pra gente que mora em determinado bairro, já facilita muito a localização, né? Porque aí a gente já elimina uma grande parte da cidade e pensa só naquela localização em que a pessoa mora. E aí, quando ela dá pra gente o nome da rua e o número da casa, tudo fica mais fácil. Se não fosse só organização, ia ser muito difícil achar o endereço. Mas vocês conhecem os bairros da nossa cidade? São muitos! Você conhece a história do seu bairro? Alguém aqui já teve a curiosidade de pesquisar alguma coisa sobre a história do bairro onde mora? Vocês sempre moraram no mesmo bairro a vida toda? Nunca se mudaram? E os pais de vocês? Pois Pro Rafa tem uma curiosidade pra contar pra vocês. Pro Rafa já morou em vários bairros de Feira de Santana. Quando Pro Rafa era bebê, criança, bem pequena, Pro Rafa morou no centro da cidade, na Calilândia. Depois a Pro Rafa mudou pra um conjunto chamado ACM. Depois Pro Rafa veio pra Santa Mônica. E depois que Pro Rafa ficou adulta e se casou, a gente foi morar num bairro chamado Sítio Novo. E vocês sabiam que eu tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho sobre o nome desse bairro e eu descobri por que ele se chamava Sítio Novo? Lá tinha um sítio e o dono do sítio, ele produzia uma água ardente, uma cachaça chamada Sítio Novo. E por causa dessa cachaça, dessa água ardente, o bairro passou a se chamar Sítio Novo. Agora Pro Rafa vai morar em outro bairro, que é o bairro Sim. Nossa, quanta mudança, né? E vocês? Já se mudaram? Os pais de vocês sempre viveram no mesmo lugar? Pesquisa a história do seu bairro e depois conta pra gente. Mas agora a Pro Rafa vai apresentar pra vocês um recurso. Olá, galerinha do quinto ano, como vão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Pro Rafa e a gente vai pra mais uma aula do nosso percurso pedagógico. Hoje com ciências humanas. Vamos lá? Mas antes, vocês precisam estar sentados, confortavelmente, com material na mão, atividade de ciências humanas, lápis, borracha. Combinado? Pro Rafa vai fazer a apresentação de um slide pra vocês. Porque hoje a gente vai falar da nossa cidade, Feira de Santana, a Princesa do Fertão. Vocês sabiam que a nossa cidade, ela é organizada em bairros? Por que, Pro? Por que tem necessidade das cidades serem organizadas assim em bairros? Como é que a gente ia encontrar o endereço, galerinha? De uma determinada casa, se a gente não soubesse o bairro e a rua onde ela fica? Se não existisse bairro, como é que a gente ia encontrar o endereço? Quando uma pessoa fala pra gente que ela mora em determinado bairro, a gente já elimina uma grande parte da cidade, não é isso? Já pensa naquela localização em que a pessoa está nos dando. E aí, quando ela fala pra gente o nome da rua e o número da casa, tudo fica mais fácil. Então, se a gente não tivesse essa organização em bairros, em ruas, seria muito difícil encontrar o endereço, não é? Mas vocês conhecem os bairros da nossa cidade? Dá uma olhadinha nesse mapa. Aqui tem muitos bairros da nossa cidade. Não tem todos, mas tem bastante. E vocês conhecem a história do seu bairro? Vocês já tiveram curiosidade de pesquisar o nome do bairro, de onde surgiu, como surgiu o seu bairro? Vocês já sempre viveram no mesmo bairro? Já se mudaram de uma casa, de um bairro? A família de vocês sempre viveu no mesmo bairro? Pro Rafa, tenho uma curiosidade pra contar pra vocês. Pro Rafa já morou em vários bairros da cidade de Feira de Santana. Pro Rafa foi se mudando ao longo do tempo, desde quando era pequenininha até se tornar adulta. Pro Rafa já morou no centro. Pro Rafa já morou num bairro chamado ACM. Pro Rafa já morou na Santa Mônica. E depois, quando o Pro Rafa ficou adulto e se casou, eu fui pra um bairro chamado Sítio Novo. E Pro Rafa teve a curiosidade de pesquisar de onde veio o nome desse bairro. Eu descobri que lá tinha um sítio e que o dono desse sítio produziu uma água ardente, uma cachaça que se chamava Sítio Novo. E aí, por isso, o bairro recebeu esse nome de Sítio Novo. Legal, né? Agora, Pro Rafa vai se mudar novamente, vai morar em outro bairro, que é no Sim. Quanta mudança, né, gente? E vocês pesquisem, conversem com sua família e descubram se sua família já mudou de bairro. Conta pra gente se vocês também já se mudaram. Como era o bairro anterior? Como é o bairro de agora? O que é que tem de diferente? O que é que tem de semelhança? E conta pra gente um pouquinho sobre a história do seu bairro e a história do nome do seu bairro. Combinado? Mas agora, a gente vai fazer uma viagem muito especial. E vai usar um recurso muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é o Google Earth. Pro Rafa vai mostrar pra vocês como é que você... vai falar pra vocês como é que vocês conseguem acessar o Google Earth, certo? É, vocês vão lá no Google e digita Google Earth. Vou botar aqui o nome, vou digitar aqui só pra vocês saberem como é que se escreve, viu? Olha, vocês vão colocar assim lá no Google e vai aparecer uma busca e vocês vão clicar e vai abrir, certo? Quando abrir o Google Earth, vocês vão ter acesso a um globo terrestre que ele mostra pra você qualquer lugar do mundo que vocês queiram ver, qualquer país, qualquer estado, qualquer cidade. Eu vou começar digitando aqui, ó, o nome do nosso país, que é Brasil. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente. Uau! Gente, que incrível! Olha, ele deu aqui pra gente, ó, Planeta Terra e mostrou exatamente onde é que tá o nosso país. E ainda mostra aqui, ó, os países que fazem fronteira. Mas vamos detalhar um pouquinho mais essa busca e vamos escrever aqui Bahia, que é o nosso estado. Uau! Olha a nossa Bahia. Que incrível, né? Mas a gente pode detalhar ainda mais. Gente, já consigo ver aqui, ó, Feira de Santana, a nossa cidade. Mas a gente vai escrever aqui Feira de Santana pra ver ela de maneira bem detalhada. Nossa! Que incrível! Quando a gente olha aqui, ó, a gente já consegue visualizar o nome de alguns bairros, tá vendo? E aqui a gente pode aumentar um pouco mais o zoom e ver bem mais de perto. E aí, quanto mais perto fica, mais bairros a gente visualiza. Ponto Central, Estação Nova, Olha Lagoa Grande, Parque Getúlio Vargas, gente, é muito incrível! vocês conseguem visualizar todos os bairros da cidade. Então, assim, ó, fica a dica pra vocês de usar esse recurso sempre que vocês quiserem. Vocês podem buscar outros locais do país, outros locais do estado, outros locais do mundo. Explorem muito esse recurso do Google Earth, que ele é maravilhoso e que vocês vão amar. Combinado? Combinado? Além dessa curiosidade sobre os bairros que você vai contar pra gente depois, tem mais uma atividade aí com vocês. Por favor, peguem a atividade de vocês de ciências humanas pra vocês darem uma olhada, uma curiosidade também sobre Feira de Santana e uma atividade que vocês vão desenvolver. Olha essa curiosidade que tem na atividade de vocês. Em meados de 1855, Feira enfrentou uma terrível epidemia de cólera. Ricos se isolavam com a família nas fazendas e habitantes da vila queimavam ervas aromáticas. Então, gente, é uma curiosidade pra vocês saberem que essa não é a primeira epidemia enfrentada pela cidade de Feira de Santana. No caso, hoje a gente tá enfrentando uma pandemia, né? Porque é no mundo inteiro, que é a do COVID, COVID-19. mas é essa curiosidade aí que a gente trouxe pra vocês verem que a gente já enfrentou outras pandemias, outras epidemias e a cidade de Feira de Santana também já passou por isso outras vezes. Então, vocês vão ler a atividade de vocês de hoje, vai ver que tem duas propostas de atividade, uma pra vocês contarem a curiosidade do bairro, do nome do bairro e essa daí que é pra vocês falarem um pouquinho também sobre o que vocês viram aí sobre essa epidemia de cólera que Feira de Santana já enfrentou e sobre a pandemia agora do COVID-19. Combinado? Depois, dê a devolutiva pra escola pra gente saber como é que vocês estão fazendo essas atividades, como é que vocês, se vocês estão sentindo alguma dificuldade, não esqueçam, não esqueçam de dar a devolutiva pra escola. Até a próxima e tchau, tchau. E aí